As decisões dos governantes da alta cúpula reunindo os chefes de estado aqui no Rio Centro não são os únicos compromissos assumidos por autoridades por aqui. Hoje foi dia de discussões das cúpulas locais e regionais reunindo prefeitos e governadores. As representações oficiais brasileiras e também de alguns países estão no Parque dos Atletas, que fica logo em frente ao Rio Centro. No estande do Rio Grande do Sul estão destacadas iniciativas, como o projeto que ensina crianças a reformular computadores a partir de máquinas caça-níqueis aprendidas e também a árvore dos projetos de educação ambiental da BR-448. Já o tema principal dos diálogos de sustentabilidade de hoje foram os projetos de saneamento da Corsã. Estamos prevendo um conjunto de investimentos que até 2015 devem somar na ordem de 2,8 bilhões de reais, com o que nós já temos contratado. Com esses investimentos nós certamente melhoraremos muito a nossa condição hoje no que diz respeito a esgotamento sanitário, a tratamento de esgotos e levaremos mais qualidade de vida para as pessoas e também para os rios e os lagos gaúchos. O governador Tarso Genro passou pelo estande gaúcho. O compromisso oficial hoje na Rio Mais 20 foi a participação na cúpula mundial de estados e regiões. Junto com o Tarso, o anfitrião Sérgio Cabral do Rio e Geraldo Alckmin de São Paulo foram sete governadores, mais a ministra-chefe de Relações Institucionais e Delisalvate e vários representantes de instâncias regionais de outros países. Experiências e propostas foram apresentadas para a contribuição em políticas de sustentabilidade. A natureza tratada de um ponto de vista puramente economicista, ela é destruída, ela só se torna valor material. E ela, na verdade, a relação do homem com a natureza é um elemento constitutivo da civilização. Então nós temos que pôr regras no desenvolvimento. Temos que subordinar o crescimento, a sustentabilidade e temos que humanizar o desenvolvimento. E humanizar significa ter uma relação harmoniosa do homem com a natureza. E a experiência local e regional é que vai comandar isso. Posicionamentos e compromissos que estados e municípios estão assumindo na Rio Mais 20. É que hoje foi dia de discussões do C40, um grupo internacional formado pelas maiores cidades do mundo, que se articula em prol de políticas de sustentabilidade. 58 cidades participam, entre elas Porto Alegre. E o objetivo aqui na Rio Mais 20 é definir metas para reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa. Com ações muito claras que os municípios podem pregar. Como exemplo, reciclagem do lixo, transporte coletivo menos poluente, cada vez mais incentivando o transporte coletivo em detrimento dos automóveis e naturalmente com uma participação popular muito intensa. Por quê? Porque na medida em que a população participa, ela passa a compreender o que é o desenvolvimento sustentável e passa a ser colaborativo em relação a isso.